A tristeza é senhora, desde que o samba é samba e assim, a lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora, a solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim, cantando eu mando a tristeza embora, a tristeza é senhora, desde que o samba é samba e assim, a lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora, a solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim, cantando eu mando a tristeza embora, o samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba ainda vai morrer, veja onde ainda não raiou, o samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, um grande poder transformador, a tristeza é senhora, desde que o samba é samba e assim, a lágrima clara sobre a pele escura, a noite a noite a chuva que cai lá fora, solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim, cantando eu mando a tristeza embora, cantando eu mando a tristeza embora, cantando eu mando a tristeza embora,